Ah, hoje é nosso último encontro das gravidinhas. E cadê os kits? Calma aí, pra comemorar, a gente... E os kits maternidade, vai entregar quando? A prefeitura não mandou, mas pra comemorar, a gente vai aprender a bordar pano de prato. Do gás? Ah, não, aqui é do crás. Do gás? Não, crás. Vocês não vendem gás? Me vê um auxílio. Certo. Uma cesta básica. Ok. E um caixão. Pedida anotada. E tira onde? Senhora Benefício, não é pau que a senhora pede na padaria. Traz aqui, não. Tem que solicitar. Ah, que pintura linda. O que que é? Uai, senhor, eu pintei a senhora. Nossa, igualzinha, né? Obrigado, senhor. Feio igual você, né? Ah, eu adoro o dia do forró. É bom, né? Não, menina, ele não é meu marido, não. E ele te chama de amor por quê? Por quê? Ah, não. É porque ele é uma pessoa carinhosa com as pessoas, ué. Chegou a cesta? Não, a prefeitura não mandou ainda. Não? Então avisa eles lá que eu vou ficar esperando aqui. Senhora, entenda que a culpa não é nossa. É sim, vocês não entregou. Por que vocês não foram lá buscar? Porque... Ó, de uma garrafa pet, a gente pode fazer uma flor... Nossa. Ou um suporte pra coador de café. Olha que prático. Nossa, interessante, né? Ó, eu tô precisando de um fogão. Então, senhor. Ah, de um gás também. É porque... Você sabia que eu tô grávida, né? Não tem uma geladeira aí sobrando também, não? Na verdade, a gente não tem esse benefício. A gente depende de doações. Toda vez essa história, nunca tem nada, não quer ajudar, fala. Ah, eu tô precisando de um caixão. O Zé morreu? Não, mais um dia vai, né? Senhora, auxílio funeral é quando morre, sabia? Aqui, por que vocês bloquearam meu auxílio? Não, a gente não corta nada. Ué, então por que parou de pagar? A senhora atualizou o cadastro? Não, uai. Quem atualiza cadastro é vocês, não é eu, não? Mas eu sou baixa renda. Entendi, mas onde você mora? Meu endereço? Peraí que eu vou ligar pra minha mãe, viu? A mãe do seu iPhone? Não, menina, é do banco. Eu quero o auxílio pra pagar ele. Hum, entendi. Ó, eu vou te dar um encaminhamento, tá? É mesmo? Pro cadírico? Não, pro psiquiatra. Porque você não deve estar batendo bem na cabeça, não. Enquanto tem gente aqui pedindo auxílio pra comer, você quer auxílio pra pagar a parcela do seu iPhone? Deitada, menina. Não, secreto. Tá doida, só pode. Gente, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, comenta alguma situação engraçada ou o que acontece sempre nos crás e não esquece de compartilhar esse vídeo pro seu amigo rir também. É bom, né?